Aos companheiros e companheiras do MAP que hoje fizeram uma ocupação das linhas ferras aí em Brumadinho e Mário Campos para denunciar que a Vale continua sem negociar a pauta dos atingidos aí pelo rompimento da barragem do Corpo Feijão. Eu falo como relator da comissão parlamentar de inquérito que entregou já ao Ministério Público o relatório. E uma das coisas que a gente constatou é essa. A Vale toma conta da cena, ou seja, a empresa responsável pela tragédia criminosa e não faz com que as reivindicações caminhem e não faz com que as pessoas recebam aquilo que tem direito de receber. Então vocês fazem bem, lutem mesmo. Nós estamos de olho vivo, já entregamos o relatório ao Ministério Público, que estamos aprovando, inclusive, uma nova política nacional dos atingidos de barragem, já aprovada na Câmara, que está indo para o Senado, mas a conquista definitiva só com muita luta. Então parabéns aos companheiros e companheiras do MAP. Estamos juntos, viu? Sempre na luta.